Luiz Carlos Raul veio ao Palácio do Planalto apresentar o modelo que pretende adotar na reforma tributária, da qual é relator na Câmara dos Deputados. O parecer quer simplificar a cobrança de impostos no Brasil em dois pilares, o imposto de renda e o imposto sobre valor agregado, que incluiria IPI, ICMS e COFINS. O relator também pretende diminuir o desequilíbrio entre o que é cobrado sobre a renda e o que incide sobre o consumo. Atualmente, 51% da carga tributária diz respeito a bens e serviços e apenas 18% tem origem no lucro de empresas e pessoas físicas. O que isso traria de benefício para a sociedade? Diminuição dos preços, zero de impostos em comida, remédio, máquinas, equipamentos para o ativo fixo, zero nas exportações, ativo a economia, melhora a competitividade das empresas e vai gerar milhões de empregos todos os anos. E o Brasil vai crescer, o que não faz há muitos anos, acima da média mundial. A União deve continuar recebendo tributos sobre importação e exportação, com contribuições previdenciárias e tributos regulatórios como a CID. Já os estados devem se enquadrar no imposto sobre valor agregado. O IPVA passaria para a responsabilidade dos municípios. Na hora de partilhar, haverá uma troca entre o que foi arrecadado no governo federal e estados e municípios. O texto deve ser apresentado até o final de agosto e precisa ser votado na comissão especial que trata do tema para começar a andar no Congresso Nacional. E a arrecadação do governo, como é que ficaria? Vai ser garantida e a mesma receita durante cinco anos, em percentuais fixos, com base no que arrecadou nos últimos dois anos. Aí fazemos uma transição bem tranquila, depois de mais dez anos, para resolver o conflito de estados e municípios. Obrigado. Obrigado.